A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atrás da multidão é o meu lugar Eu vou sair de cena pra ele atuar Pois ele é a estrela que tem que brilhar A estrela da manhã Uma adoradora eu sei que eu devo ser Eu vou diminuir pra meu Jesus crescer Pois tudo é por ele, tudo é para ele Na ola do seu manto eu quero tocar Tudo que eu mais quero é Cristo adorar Quero me render aos pés do meu Senhor Pois ele é a verdade, o caminho, a vida Por ele ser verdade, o resto é mentira Por ele ser a vida, o que restou é morte E o que eu quero é viver Não se incomoda Que ele fique mais conhecido que o Senhor Muito pelo contrário É necessário que ele cresça E eu diminuo Na ola do seu manto eu quero tocar Tudo que eu mais quero é Cristo adorar Quero me render aos pés do meu Senhor É porque esperavam que o Messias se parecesse com o Rei Pois ele é a verdade, o caminho, a vida Mas não se deixe em enganar pelas aparências Deus esteve aqui Entre nós Ele ser a vida, o que restou é morte E o que eu quero é viver Pra adorar Ele é o autor da minha fé É Jesus de Nazaré Ele é o autor da minha fé Ele é o autor da minha fé Faça Ele O que precisa fazer Minha vida Está nas mãos de Deus Ele é o autor da minha fé Ele é o autor da minha fé